Todos os dias aqui na TV Pai Eterno é dia de graça e hoje não vai ser diferente, viu? Um dia de muita graça que nós vamos aprender a ser mais de Deus, conhecendo a história do santo do dia de hoje. Hoje, 7 de janeiro, nós comemoramos o dia de São Raimundo de Penhaforte, é um santo enérgico de muita fé, nascido entre 1175 e 1180, no castelo dos Penhaforte, na Catalunha. Raimundo era um fidalgo espanhol, descendente de reis, desde muito pequeno apresentava interesse pela vida religiosa e pelos estudos. Foi professor e estudou direito civil e eclesiástico. Ao receber o diploma, se tornou titular da cadeira de direito canônico da mesma escola. Porém, jamais esqueceu os pobres, viu? Em 1220, foi ordenado sacerdote e vigário-geral da diocese de Barcelona. Depois, foi convocado para servir em Roma e, nessa época, observou que os pobres não eram tratados e atendidos com o devido direito do Palácio Papal e alertou o pontífice. O fez editar a obra conhecida como Os Decretais de Gregório IX, muito importante para o direito canônico até hoje. Depois, foi nomeado arcebispo de Taragona, mas pediu exoneração do cargo e voltou para a Espanha. Redigiu as constituições da nascente, Ordem das Mercês, para a redenção dos cativos. E com a chegada dos dominicanos em Barcelona, abandonou tudo para ingressar na ordem. Quando o superior-geral morreu em 1278, Raimundo foi eleito seu sucessor e, por dois anos, percorreu todos os conventos da ordem a pé. Depois, se afastou da direção para se dedicar à vida solitária de orações e penitência, mas aos pobres continuou a atender. Aos 70 anos, Raimundo voltou ao ensino, fundou dois seminários e realizou inúmeras outras obras. Raimundo era um escritor valoroso. A sua obra, Suma de Casos, continua sendo usada pelos confessores. Morreu centenário no dia 6 de janeiro de 1275. E é assim em São Raimundo, de Penhaforte, que nós agora rezamos, pedindo a sua intercessão. Que sejamos homens e mulheres fortes, que sejamos sensíveis diante da pobreza do nosso irmão, da necessidade daqueles que se aproximam de nós.